Hoje os bosses da Twilight Forest terão um desafio insano. Deixaram e derrotaram os bosses do Alexis Cage. Quem será o vencedor dessa batalha de Móvias? Muito obrigado Eduardo Batista pela sua sugestão. E sem relação pessoal, pode iniciar aqui essa batalha. Eu peguei só os bosses de cada, tá? Porque assim, acho que ia ficar mais interessante, beleza? Bom, bora testar aqui primeiramente o Gigante Minerador. E o seu primeiro desafiante será aqui ele. Magnetron. Vamos ver qual dos dois venceria essa batalha. Eita frio, né? Eita frio, olha o Magnetron dando um pau no Al Gigante. Vai, Al Gigante Minerador. É, uau é uma mula. Tirou bastante mida, mas Al Gigante Minerador, o pessoal foi eliminado. Fortress agora é ele, o Al Gigante com armadura. O seu desafio será ele. Triceratropes, que é um dos bobos mais fortes, né? No caso do Alex Cavies. Ele é o Al Gigante, o que é isso? Gente, o Al Gigante está tomando um pau, velho. Não é possível que a Twilight vai tomar um pau do Alex Cavies, né? Comentem nos comentários, pessoal. Quem vai ganhar, Alex Cavies ou Twilight Forest? Quero só ver, velho. Lembrando que a gente está no 1.20. E é, Al Gigante, mais uma derrota, hein, velho. Bom, bora testar agora aqui, pessoal, a nossa poderosa Elite. E tem umas animações novas, tá? Na Twilight, já que está atualizado, né? E o seu desafio será ele, o Zipk Night, nossa senhora. Ó, pessoal, vocês viram a animação? Agora ela invoca os zumbis, não aleatório. Ela meio que faz um feixe de luz, velho. Ó, que da hora. E ela pega os zumbis e coloca em outro lugar depois, mano. Que da hora, velho. Tá, por enquanto é isso. Quando ela morre, ela tem uma animação nova, pelo que eu pude ver. Ô, louco, ela se curou, velho. Nossa, que porrada. Ele invocou novos zumbis também, com armadura agora. Que legal. Nossa senhora. Nossa, mas aí também tomou um pau, né, velho. Vai, querido. Corra atrás da Elite, sua jumenta. É, pessoal, a Elite, infelizmente, ganhou. Infelizmente não, né? A Elite eliminou o nosso poderoso peixe-múmia. Tá agora aqui, pessoal, o nosso poderoso K'nacht Phantom. Calma aí, ó, agora ele tem barra de bolsa. Que interessante. Eu espero ele virar aqui o K'nacht Phantom mesmo. Vai, K'nacht. Se vira você, bula. Boa. E o seu desafio, pessoal, será o dinossauro galinha. Vamos ver. Nossa, já tomou na cara. Tomou na beiça. Meu Deus, tomou de novo. Mais uma vez. E aí, pessoal, o K'nacht Phantom, infelizmente, foi aí destruído. Bora testar a Naga, pessoal. E o seu desafio será simplesmente ele, mano. Trimossauros. Oh my God. Nossa, a Naga já ficou doida. Morrendo de medo. Correndo, minha querida. Vai pra cima dele, Naga. Nossa, eu quero ver se ele vai conseguir comer a Naga, velho. Se ele conseguir, vai ser uma coisa incrível, de verdade. Ah, K'nacht, não consegue nem morder. Meu louco, ele vai perder pra Naga, cara. Ai, K'nacht, dá uma mordida, arrasta ela, morde ela, gira ela, sei lá, faz as coisas. Eita, preola. Eita, preola. Eita, preola. Nossa, ela foi dar investida, ela investiu pra trás, tadinha. Ui, deu investida, do mesmo jeito. Nossa, olha o dano. Isso, nossa, ela ficou brava. Meu Deus do céu, pessoal. É, eu acho que ela não ganha não, velho. Ela não dá dano, praticamente. É triste. Eu queria ver se ele comia ela, tipo, comia e começava a jogar de um lado pro outro, né. Cara, isso eu acho muito da hora, velho, que ele faz. Ui, a cabeça dela tá vermelha. Agora, quando ela faz a investida, a cabecinha fica vermelha? É, a Naga lutou bravamente, pessoal, mas, infelizmente, acabou sendo ele. Ah, a animação nova que eu falei, sai, deixa eu mostrar hoje. Ó. E aí vem o baúzinho com os itens dela, cara. Muito da hora essa animação. Pessoal, o nosso Minoshurum vai ter como desafiante aqui o Forzak. Cara, não muda quase nada o blocado de dia ou de noite. Não vai ficar assim, velho. Eu acho que dele, pessoal, ele consegue pegar e morder, hein, velho. Porque ele não é tão grande assim, o nobe. Vai, Minoshurum! Faz alguma coisa! Gente, o Minoshurum nem dano deu. Ih, pegou. Nossa Senhora. Nossa Senhora pegou mesmo. Cara, o Minoshurum nem dano deu ainda. Cara, ele não consegue dar dano, pessoal. Ah, conseguiu dar dano agora, velho. Nossa, mas foi comido aí pelo poderoso Forzaken. Pessoal, o Forzaken aqui vai ter como desafiante simplesmente ele, alfa poderosiente, mano. Vamos ver. Pessoal, eu acho que aqui eu vou ter que ficar puxando, cara. Porque senão não vai rolar a batalha. Ele desliza, cara. Que que é isso? Eu vou ter que colocar eles perto um do outro. Então não rola a batalha, pessoal, ó. É, pessoal. E o Off Yet aí não durou muito. Foi também eliminado. Só sobrou dois, hein, cara. Meu Deus do céu. Essa agora vai ser insana, hein, velho. Primeiramente a Link que sobrou. Vai ter como desafiante aqui o Megatron. Magnetron, no caso, né? Megatron é difícil, velho. Vamos ver, pessoal. E aí tem a Snow Queen ainda, né, velho. A Snow Queen vai ser a que tem que salvar o mod. Porque senão, ó. Ô, louco, o Megatron vai destruir a Link. Sério? Já se tomou na cara o Megatron. Ô, louco, a Link se cura agora. Caraca, ela pega o zumbi e se cura. Ela não fazia isso antes. Que maneiro. A Link acaba com ele, velho. Olha, ela se curando com o zumbi. Mano, que da hora. A Link está mais forte. Ih, eliminou o Megatron. Megatron, velho. Caraca. Olha lá, morrendo. Melhor, aí vem um baúzinho. Ultisgrila, mais dano. Nossa, a Snow Queen, você vai perder dele? Meu Deus! Gente, os bichinhos dão dano. Caraca, esses gelinhos aí dão dano do cão, velho. É o dinossauro aí. O desafio da Link vai ser ele, mano. Trimossauros, vamos ver. Nossa, a Link correndo, tadinha. Nossa, ela ficou morrendo de medo, velho. Olha, Link, acaba com ele, mano. Acaba com ele, Link. Vai. Acaba com esse danado. Nossa, deu uma mordida. Meu Deus. Nossa, comeu a Link, pessoal. Putzgrila. Meu Deus, nossa. Nossa, tá comendo os filhos da Link. Rapaz, olha a Link indo embora. Deixa ele pegar a Link. Caramba, ainda hora é isso, velho. Caraca, ele tá pegando a Link o tempo todo. Mano, a Link não morre. Caraca, a Link, ela não morre, velho. Cadê a Link? Deixa eu ver onde ela ficou. Vai, Link. Ataca ele e sua múmia. Mano, ela entrou na segunda fase, pessoal. Meu Deus, agora ela é guerreira. Não é mais uma maga. Era melhor que eu estivesse sendo maga, viu, meu querido? Olha a coisa, tá feia, velho. Ah, a segunda fase dela não mudou nada, velho. Falar a verdade. Continua a mesma coisa. Mas é, pessoal. A Link, infelizmente, aí. Não aguentou o Tremossauros e tremeu na mão do Sauros. Tremossauros. Link eliminada também, pessoal. Agora, pessoal, só sobrou a Snow Queen, velho. Vamos testar ela primeiramente contra aquele dinossauro lá que sobrou. A galinha pernuda. Caraca, tá dando um pau nele, velho. Que isso? Será que é do Tremossauros a Snow Queen, velho? É, só não perder da galinha, né, velho? Ela vai perder da galinha. Não é possível um negócio desse? É, ela quase perdeu da galinha, cara. Mas conseguiu vencer. Talvez, pessoal, ela venceria do Tremossauros, velho. Vamos testar. Vou forzar que não, pelo amor de Deus. É o Tremossauros que ele é um pouco mais fraco. Nossa, ela correndo, voando, velho. Não faz nem sentido. Acho que do Tremossauros ela não vai ganhar, não, velho. Ou vai, não sei. Porra, que ela pegou? Mas o que é isso? Ele pegou ela, velho. Dentro da cestinha dela. Que da hora. Nem sabia que dava pra tirar ela da cesta, velho. Cesta não. O bagulho de gelo dela, né? Não sei o nome disso. Olha, de novo. Caraca, ele tá acabando com a Snow Queen, velho. Apesar que tem uma batalha bem igual, né? Eles estão com a mesma vida. Ô Snow Queen, querida. Faz os seus poderes aí, pelo amor de Deus. Você vai perder no T-Rex, mesmo. Você é a Rainha do Gelo, velho. Quando ela vai perder no T-Rex, mesmo. Não é possível. Nossa, ela vai fazer aquele golpe da hora. Vai explodir ele. Pum, na cara. Pessoal, ela vai morrer pro T-Rex. Vai ser no limite. Vai ser no limite essa batalha, velho. No limite. No limite. Meu Deus. É. Snow Queen, pessoal, eliminada por Tremossauros. Então, quem vencer o vídeo de hoje aí foi Alex Caves com seus três bosses, né? Principais vivos. Eles eliminaram em Twilight Forest. Pessoal, vou fazer essa batalha por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam o favor de apoiar bastante com o like de extrema importância. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E se gostar. 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 E se gostar.